Muito bem, meus caros e minhas caras, sejam bem-vindos de volta ao canal. Vamos finalmente falar das bandas alemãs. Passaremos duas semanas falando das bandas da Alemanha. Começando pelas três grandes bandas do Thresh Metal na Alemanha, Creator, Sodom e Destruction. Depois, na semana que vem, vamos abordar outras bandas no cenário do Heavy Metal na Alemanha. Hoje, então, vamos falar do Creator, a maior dessas três grandes bandas do Thresh Metal alemão. O Creator foi formado, no início dos anos 80, na cidade de Essen, na região oeste da Alemanha, antiga Alemanha ocidental, próximo da região do Vale do Rur, que é a região industrial e mais populosa da Alemanha. Inicialmente, a banda, formada por Mili Petrosa e Ventur Heil, tinha o nome de Tormentor, passando a se chamar Creator e lançando seu primeiro álbum em 1985, o álbum chamado Endless Pain, que é esse aqui. Bem, depois desse álbum, seguiram-se vários outros álbuns de Thresh Metal que impressionaram a cena europeia e estadunidense por conta da velocidade com que essa banda conseguia executar sua sonoridade, seu Thresh Metal, especialmente no segundo álbum, Pleasure to Kill, que é um dos mais pesados e rápidos dos anos 80, ao lado do Raining Blood, do Slayer, um dos discos mais pesados e extremos do heavy metal nos anos 80. A banda viveu a primeira fase até 1990, quando lançou o quinto álbum de estúdio, o Coma of Souls. Desde então, nos anos 90, a banda passou por um período de experimentação, como foi muito comum com todas as grandes bandas de heavy metal nos anos 90. E depois, a partir de 2001, com Violent Revolution, esse disco aqui, a banda voltou às raízes e desde então tem praticado um Thresh Metal cada vez mais pesado, forte, técnico e, por conta disso, sendo uma das maiores bandas de Thresh Metal do mundo. O creator, ao longo da sua história, lançou 14 discos de estúdio. E eu vou, então, comentar esses 14 discos, indo, como sempre, do pior ao melhor, daquele que eu gosto menos para aquele que eu gosto mais. Vale dizer, no entanto, que o creator nunca lançou um disco ruim. Todos os discos são bons, apesar de eu gostar menos, como muitos outros, dos discos dos anos 90, que são um tanto quanto experimentais, mas eles são muito bons e muito interessantes, também por conta das temáticas, as letras são interessantes. Apesar dessa abordagem musical muito direta, muito pesada, muito rápida, brutal, violenta, e essa brutalidade está presente também nas letras, é possível notar, especialmente ao longo dos anos, que o creator, e especialmente seu principal líder, o Billy Petrosa, um alemão de origem italiana, que é o principal letrista da banda. Ele é o vocalista e guitarrista, e ele também escreve as letras. E ele sempre tem um olhar bastante crítico para os rumos da sociedade, uma perspectiva crítica, ainda que um tanto quanto apocalíptica, parece que ele é um leitor daqueles autores alemães que fazem uma crítica social implacável, como Robert Kurtz. E, a partir, então, dessa perspectiva, a banda é identificada, inclusive, com uma perspectiva política mais da esquerda, mais crítica, mais progressista, embora bastante crítica em relação aos rumos da sociedade capitalista contemporânea. Bem, muito bem. Então, vou falar dos álbuns do creator, do pior ao melhor, na minha modesta opinião. Vou começar, então, dos 14 discos. São muitos discos aqui que a gente tem para comentar, então, vamos lá. Sem perder tempo, é hora de erguer a bandeira do ódio, a flag of hate. E vamos lá. Vou começar, então, o meu ranqueamento com o álbum de 1995, Cause for Conflict. Fica aí em 14º lugar no meu ranking. É um álbum com letras muito boas, com uma sonoridade um tanto quanto diferente dos anos 80, um thrash metal mais direto, com poucos solos de guitarra, a sonoridade típica dos anos 90, um tanto quanto uma abordagem talvez até mais minimalista, punk. parece até soa parecido com o disco do Slayer, discos como o Divine Intervention. e é o único disco da banda sem a participação do baterista Ventor, um dos fundadores da banda, que em alguns momentos, inclusive, especialmente nos primeiros discos, ele também tocava, ele também cantava, também fazia as linhas vocais. Mas nesse disco ele não está presente, ele se ausentou. Apenas nesse disco ele não participa, ele foi substituído pelo baterista Joy Cangelosi, que também tocou em bandas como Whiplash e Massacre. Enfim, temos aqui o Mili Petrosa, que é o único integrante presente em todos os discos, o Frank Godzik, Frank Blackfire, que tocou no Sodom também, e o baixista que é já aquele que ficou nos últimos anos na banda, o Christian Gisler, que ficou de 1995 até 2019. Recentemente ele foi substituído por Friedrich Leclerc. O creator que está prestes a lançar mais um álbum de estúdio, deve ser lançado no próximo mês, em junho, e já tem título, Hate Uber Alice. Algumas faixas desse disco já estão aí, já foram lançadas, com vídeo e tudo, nas diversas plataformas digitais. Então, quando o disco for lançado em junho, eu vou ter que fazer uma revisão, um comentário crítico, talvez aqui eu coloque no canal, uma sessão para comentar os lançamentos dessas bandas que eu comentei ao longo desta série. Mas vamos lá. Então, em 14º lugar, Cause for Conflict. Há algumas faixas muito boas. Eu gosto da Progressive Proletarians, até pelo título e pela letra. A faixa mais conhecida é Lost, que rendeu o clipe. E eu gosto também da última, Isolation, que é a única um pouco mais cadenciada. Um disco que, como eu disse, é bastante direto, minimalista, poucos solos de guitarra, os ifs mais econômicos, digamos assim. É um disco bom, mas na minha lista ele fica em 14º lugar. Em 13º, aquele que é considerado, talvez, o álbum mais controverso do creator, que é o Renewal, de 1992. Aqui, de fato, começou essa era experimental da banda. Esse é um disco em que a banda tem uma sonoridade bastante próxima ao metal industrial, mas tem faixas boas e letras também muito interessantes. Essas faixas, eu destaco a Winter Materion, a primeira, que é uma faixa que já destaca o tema das preocupações ambientalistas. Renewal, a faixa título, a segunda faixa do lado A, que é o único disco de vinil que ainda tem do creator, é uma faixa ótima, que a banda ainda vira e mexe e executa ao vivo, mas eu também gosto do lado B aqui, Karmic Will e Depression Unrest. Enfim, é um disco que é muito mal visto por muita gente, mas que eu particularmente gosto, mas eu vou colocar aí em décimo terceiro lugar no meu ranqueamento. Em décimo segundo lugar, também um disco muito controverso, que é o Endoramba, de 1999. É um disco certamente o menos pesado do creator, é um disco com som não apenas bastante cadenciado, mas próximo ao assim chamado gótico, gótico rock, faixas que lembram bandas como Moose Pell ou Paradise Lost, especialmente nas fases mais recentes. Tem a faixa título, com a participação do vocalista do Lacrimosa, o Tilo Wolff, e, de fato, o vocal do Millie aqui, ele está bastante diferente, está menos rasgado, ele contou até com uma assessoria, um vocal mais limpo, mas tem algumas faixas que eu gosto bastante, Golden Age, Shadowland, Chosen Phil, Passage to Babylon e Everlasting Flame. É uma faixa que eu gosto bastante, como o próprio nome já sugere. Mas, então, Endorama fica em décimo segundo lugar. E, por fim, em relação aos álbuns dos anos 90, Outcast fica em décimo primeiro lugar, portanto, como o melhor álbum dessa década e dessa fase do creator, Outcast, de 1997. Um disco que contém algumas faixas que são clássicas, que ainda são executadas ao vivo pela banda, como Phobia, Leave This World Behind, Black Sunrise, que é uma faixa muito boa, eu também gosto da Better Tomorrow. É o disco bom dos discos dos anos 90, sem dúvida, o melhor, mas que fica aí, digamos assim, compõe, digamos, o fundo, a parte final, assim, dos melhores álbuns do creator. Então, todos os discos dos anos 90 ficam aí nos últimos lugares. E agora, com o décimo disco, eu já passo aos dez melhores, e aqui temos discos realmente muito bons. E eu coloco em décimo lugar, Hordes of Chaos, de 2009, 2009, perdão, 2009, Hordes of Chaos. A banda, depois do lançamento do Violent Revolution, de 2001, manteve uma formação bastante estável, com Millie, com Ventor, com Christian Gisler, e com o guitarrista de origem finlandesa, Sami Ily Sirnio, que é, eu imagino, que seja assim a pronúncia dele, mas ele está na banda, até hoje ele realmente deu uma sonoridade própria da banda, com um certo tom melódico, dizem até, se costuma dizer que o Creator hoje em dia, ele soa muito parecido com uma banda de death metal melódico, isso é verdade, especialmente dos últimos dois discos, e por conta dessa abordagem do guitarrista Sami, o finlandês. Bem, Hordes of Chaos é um grande disco, mas, na minha opinião, dessa era mais recente, é aquele que que seria, né, o o o menos, aquele que menos me agrada, né, tem faixas muito boas, a faixa título, War Chords, Amok Run, Destroy What Destroy You, né, Absolute Misantropy. Bem, um disco pesado, forte, agressivo, como sempre, típico da sonoridade do Creator nos anos 2000. Muito bem, em nono lugar, eu vou colocar o disco de estreia do Creator, o Endless Pain, né, e por que o Endless Pain vai ficar nessa posição, né, tá aqui o disco de 1985, porque é um ótimo disco de estreia, é um disco pesado, né, né, ele rivaliza em termos de peso e qualidade técnica com o Bonded by Blood, do Exodus, lançado no mesmo ano. Aqui há a presença, né, do vocal do Ventor, né, que é o vocal mais grave, que torna as músicas bastante pesadas, né, em faixas como Storm of the Beast e qual mais? E a própria faixa título, Endless Pain, né, esse, o disco, ele, em algumas versões, ele vem acompanhado também do EP Flag of Hate, né, na verdade, as duas versões que eu tenho aqui, tanto do Endless Pain quanto do Pleasure to Kill, eles trazem, né, essa, esse EP Flag of Hate, né, que são três músicas, né, entre elas, Waking of the Gods, né, que é uma faixa muito boa e que costuma ainda ser executada pela banda, além da própria Flag of Hate, que se tornou clássica, né, muito bem, Endless Pain, um disco excelente, né, que fica em nono lugar no, no ranking dos meus discos favoritos do Creator, né, é sempre, foi muito difícil, está sendo, na verdade, muito difícil rankear os discos do Creator, porque todos são muito bons, muito pesados, muito interessantes, é, sempre que eu ouço, eu descubro alguma coisa nova, então vale muito a pena, né, para quem não conhece, explorar aí toda a discografia do Creator. Bem, em oitavo lugar, então, agora eu vou de Enemy of Gods, que eu tenho nessa versão aqui revisitada, né, que foi lançada, o disco Enemy of Gods foi lançado em 2005, né, e no ano seguinte, a banda lançou essa versão aqui em CD e DVD, que contém o CD, né, com alguns bônus, de faixas ao vivo, e um DVD ao vivo no Vakim em 2005, além de vídeos, clipes, né, o clipe da Enemy of Gods, da Distopia, da Impossible Brutality, e da Dying Race Apocalypse, né, que são quatro das melhores faixas do disco, né, enfim, um disco muito bom, forte, pesado, típico, né, dessa era do creator, né, é difícil, de todos esses discos dos anos 2000, né, com exceção do Violet Revolution, que realmente é um disco que fica ali no topo da discografia, mas todos os outros, é muito difícil diferenciar um do outro em termos de qualidade, o que é melhor, o que é pior, porque todos têm muitos atributos de qualidade bastante positivos, né, muito bem, então, Enemy of Gods fica em sétimo lugar na minha discografia, em oitavo lugar, perdão, em sétimo, o penúltimo disco de estudo, estúdio Phantom Antichrist, de 2012, fica em sétimo lugar, e esse disco, assim como o último, né, o Gods of Violence, é um disco em que a sonoridade da banda realmente está muito próxima ao death metal melódico, do estilo sueco, né, é a abordagem própria desse guitarrista finlandês, o Sami Sirnio, né, e é um disco também muito bom, é difícil diferenciar do Gods of Violence, destaque para a faixa título, como sempre, Death to the World, Civilization Collapse, Victor Will Come, enfim, tudo muito bom, e, além de tudo, né, nas últimas edições, mesmo as nacionais, né, dos discursos do Creator, sempre vem um bônus, um DVD, um show ao vivo, Vakim, então é sempre uma aquisição que vale a pena, um CD do Creator. Bem, e em sexto lugar, justamente o Gods of Violence, que eu vou colocar, assim, ligeiramente à frente do anterior, o Phantom Antichrist, por conta da qualidade das composições, eu gosto muito da World War Now, Satan is Real e Totalitarian Terror, mas vale mencionar também Hail to the Hearts e Fallen Brother, enfim, é um disco muito bom, essa sonoridade, né, de um heavy metal melódico, guitarras com solos mais próximos ao heavy metal tradicional, mas numa velocidade absurda, com uma cozinha também bastante brutal na bateria e no baixo, enfim, uma sonoridade que é aquilo que há de mais pesado na música, pelo menos no thrash metal, que pode ser feito atualmente. Então, dois excelentes discos, os últimos discos lançados pelo Creator, né, o que torna a expectativa para o Hate Uber Alice, que é o próximo disco, ainda maior. Mas vamos lá, vamos colocar os cinco, agora, os cinco melhores discos do Creator. Em quinto lugar, eu vou de Coma of Souls, um disco que muitos consideram o melhor, outros não acham tão bom, porque, de fato, é um disco que não é tão pesado quanto os outros da era clássica, né, dos anos 80, mas é um disco, né, que é tecnicamente perfeito, a produção é excelente, é tudo muito limpo, talvez até um pouco limpo demais, isso que tira um pouco o peso desse disco, né, mas que tem, né, When the Sun Burns Head, né, que abre o disco, a faixa título, People of the Lie, né, que é o grande hit, E a minha faixa predileta é Material World Paranoia, Talks of a Better Future is a Lie, né, esse daí, isso que eu chamei de, o que eu costumo chamar de pessimismo de esquerda, né, um pessimismo que critica a situação atual do mundo, mas com um olhar crítico, né, que não é direcionado para uma resignação, conformismo, mas para uma ação, ok? Muito bem, então, em quinto lugar, Come of Souls, em quarto, Terrible Certainty, de 1987, né, que é um disco, é o terceiro disco de estúdio da banda, é um disco que soa melhor produzido que os dois anteriores, com faixas muito boas, como Storming with Menace, com a faixa título, né, excelente, e Toxic Trace, né, que é uma faixa que recebeu até um clipe, né, vale dizer que também, né, nessa versão aqui que eu tenho, e em outras que vocês podem achar, tem também o bônus do EP Out of the Dark, que tem, né, três faixas inéditas, Impossible to Cure, Rams to Dislauter, e duas faixas inéditas e três faixas ao vivo, né. Muito bem, então, em quarto lugar, Terrible Certainty, de 1987. Em terceiro, Pleasure to Kill, é o disco clássico, o disco pesado, o Raining Blood, do Creator, né, por isso que eu, ele mexe, tenho trocado aí, um nome com o outro, porque eu acho a carreira bastante parecida, de certa forma, né, a trajetória, né, da banda. E, de fato, esse disco, ele é, né, bastante pesado, é violento, é um disco que é pesado do início ao fim, sem praticamente nada de, com exceção da introdução, né, de um minuto e quarenta, Caught of the Damned, depois é só porrada, né, do início ao fim, é Rite of Violence, né, cantada pelo Venture, é sensacional, termina com Under the Guillotine, né, para cortar todas as cabeças, né, enfim, claro que as letras dos dois primeiros discos eram um pouco sanguinárias demais, uma espécie de sangria desatada, né, também próximo das letras do Slayer, mas aos poucos essa violência, digamos, de escabida foi melhor direcionada, e isso nós veremos, inclusive, na concepção daqueles que eu considero os dois melhores discos. Então, Pleasure to Kill, embora seja clássico, um disco obrigatório, e qualquer fã de heavy metal, especialmente de thrash metal, né, precisa conhecer, se já não conhece, fica em terceiro lugar. Bem, para decidir qual é o melhor disco do Creator, não é fácil, né, mas eu fico quase que empatado com dois discos, né. Vou colocar em segundo lugar o Violent Revolution de 2001, o álbum que representou a volta às origens do Creator, um disco sensacional, bom do início ao fim, que já começa, né, com uma faixa chamada Reconquering the Throne, que diz exatamente do que se trata, né, de reconquistar o trono do fresh metal alemão, europeu e mundial, talvez, né. e, enfim, aí vai com clássicos como a faixa título, All of the Same Blood, Servant Heaven, King in Hell, e, para mencionar só mais uma, Replicas of Life, né, que é uma faixa mais longa e muito boa. Bem, um disco sensacional, uma produção excelente, né, produzido pelo Andy Snipp, né, produtor de vários discos fundamentais do thrash metal e do heavy metal, hoje guitarrista do Judas Priest, e é um disco, né, sem dúvida o melhor dos últimos anos, né, da fase 2000 pra cá do Creator, e talvez até o melhor, né, em muitos aspectos. Mas eu vou colocar ainda em primeiro lugar um disco clássico dos anos 80, que é o Extreme Aggression, né, um disco excelente que tem toda aquela brutalidade da juventude, mas já aqui com a técnica musical que esses jovens conseguiram adquirir e com uma produção excelente, né, produzido por Randy Burns e que contém, né, faixas clássicas e muito boas como a faixa título, Love or Haters, Extreme of Consciousness, Betrayer, né, que já é uma... que é o primeiro hit, né, talvez, e um Something You Will Last, né, que já é um pouco mais épica, e Fatal Energy que fecha o disco de maneira impecável, né, um disco direto ao ponto com nenhum passo em falso, né, nove faixas excelentes, Extreme Aggression de 1989, né, um disco excelente, né, que vai ficar aqui, então, portanto, em primeiro lugar na minha discografia do Creator, né, vale a pena mencionar também os discos ao vivo, né, Temos, né, aqui, ó, o... Aquele... A The Pulse of Captulation, né, bem na passagem, na derrubada do... do regime soviético e da unificação da Alemanha, um dos primeiros shows de heavy metal na Alemanha Oriental, né, foi registrado em vídeo e em áudio, né, então, nós temos aqui o áudio do show e o vídeo, né, no DVD, depois tivemos Live Creation, Live Creation, com K, né, alemão, Revisioned Glory, né, um CD que contém, um DVD que contém a turnê do Violent Revolution e também é um histórico da banda, né, muito interessante. Tivemos também Dying Alive, que registra a turnê do Phantom Antichrist e, por fim, último lançamento da banda, né, antes do próximo que vem, no mês que vem, em junho, London Apocalyptic, ao vivo na turnê, ao vivo, gravado na turnê do último disco Gods of Violence. Portanto, né, o Creator ofereceu aí verdadeiras pérolas de Thrash Metal, do Heavy Metal, da música pesada e é uma banda essencial na lista de qualquer Headbanger que tenha alto respeito, ok? Bom, foi isso, então, meus caros e minhas caras, continuem acompanhando essa série, vamos continuar explorando a cena alemã, né, nessa semana com, além do Creator, Sodom e Destruction, e na semana que vem com outras bandas alemãs, até a gente chegar às 30 bandas que eu quero apresentar para vocês, com os comentários da discografia, apresentando minha coleção de discos e CDs. Continuem acompanhando, obrigado por assistir e até a próxima. e aí e aí e aí Vamos lá.